Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Fábio da net.com. Venho aqui hoje trazer para vocês esse react desse vídeo sensacional que eu encontrei para vocês de fabricantes de aparelhos celulares, de como sai, como se fabrica o aparelho lá na linha de montagem até chegar na sua casa. Achei muito interessante e achei muito legal compartilhar com vocês. Vai ter aqui três ou quatro fabricantes, tá bom? Vamos começar. Bom, a gente está vendo aí a fábrica da Samsung, Samsung Galaxy. No caso, eles são separados aí as linhas de montagem. No caso aqui, a gente está vendo uma montagem, se não me engano, que eu já vi esse vídeo aqui, já de um Note 9. Está polindo o aro aí, que é de alumínio, resistente, muito lindo. É um aparelho ainda de renome, aparelho potente ainda. é colocado em uma solução química. Você vê que ele entra na cor de alumínio, né? E ele sai preto. Olha que interessante. Então aí certamente é colocado numa substância química, sem dúvida, para ele ser um aparelho aí pretão, bonito aí já. Esse vídeo, ele mostra mais, vamos dizer assim, a linha de montagem, não mostra muitas pessoas, tá? Por exemplo, nessa fase aí, já foi colocado a placa, já foi instalado a tela e o maquinário que agora, essas máquinas, elas estão fazendo alguns testes, que é muito legal. No caso, essa máquina, ela liga sozinha o aparelho, olha lá, Galaxy Note 9. Esse aparelho é muito bom, ainda continua sendo um aparelho caro para se vender. Esse é muito interessante, esse outro aparelho aí, aquela linha Flip, Z Flip. Daqui a pouco aparece um teste muito legal aqui, é isso aí, ó, é o teste de estresse. Olha só, é que não está mostrando quantas vezes esse aparelho é dobrado, mas vamos brincar que é de 500 a 1.000, a 2.000 vezes. Então eles fabricam um lote de aparelhos, pegam lá 30 aparelhos, 100 aparelhos e fazem esse teste de estresse. Aqui já mostra ele sendo embalado aí, colocado na caixa e está indo aí já para um lar de alguém, né? Foi, no caso, para um lar de alguém. É um aparelho de um custo muito alto, nós foi há uns dois anos atrás, creio eu, dois a três anos, e para muitas pessoas foi até inviável, porque dava defeito e a Samsung não conseguia arrumar. Aqui, outro aparelho aqui, eu não vi se está na fábrica da Huawei já, eu não consegui ver, mas se não me engano é a fábrica da Huawei. Aí, todo o processo é feito com maquinário, braço robótico, é muita tecnologia, muita tecnologia. Novamente é mergulhado numa solução, ela está fervendo até, olha só, é retirado, é levado para outro local. Essa fase é legal, é feito um jateamento de alguns produtos, eu não sei o que é, parece que é metal. Passa por esse forno, daí de dentro ele sai com aquele furta-cor, o aro sai com aquelas tonalidades furta-cor. Muito show de bola, muito legal mesmo. Olha esse teste aí, é colocado uma gota d'água no aro para ver se está descendo bonitinho aí a gota d'água para que ela não fique impregnada no aparelho. Então, como eu falei, é muita tecnologia, muita mesmo. Não é tão que custa um preço tão alto, dependendo do aparelho. Fábrica da Motorola, esse aqui, creio que seja o vídeo mais antigo da Motorola. É um, se eu não me engano, dá para ver que é um Moto E2, pelo que eu estou vendo aqui, é um Moto E2, que eu pude distinguir. Tanto é que aqui é a mão de obra, você pode ver as pessoas já manipulando o aparelho, é tudo montado, no caso aí, pelas mãos. Então, você viu que tem muita mulher, é mais mulher na linha de montagem, por quê? Mais delicado. É muito mais delicado a mão feminina aí. É show de bola. Tem um teste que daqui a pouco você vai ver que a mulher está puxando aquela etiquetinha que vem dentro do Moto E2. É muito legal. Ela usa o isopropílico e tal, é tudo feito manualmente, essa montagem aí. É show de bola. Mas eu creio que seja o Moto E2 mesmo, daqui a pouco mostra ele montado aí já. Tem outro teste, vamos ver. Daqui a pouco tem mais teste, pessoal, não é só isso. Aqui é colocado num forno, se não me engano, para secar alguma coisa, não sei o que é. Mas é um Moto E ou um Moto E2, é um dos dois que esse aparelhinho aí. É mais antigo que esse vídeo. Aqui agora é a fábrica da Huawei. O aparelho está sendo colocado num freezer por 8 horas. Eu não sei qual a temperatura que foi colocada, só sei que congelou. Esse é um teste muito legal, teste de pressão. Acontece muito com as mulheres. Coloca o celular no bolso traseiro e é feito esses testes na fábrica. Apesar que é um teste meio malandrão, porque o tecido vai junto, né? Então o aparelho não dobra junto. Então é um teste meio malandrão aí. Aqui é feito um teste de baixa temperatura e alta temperatura. Teste nos botões, volume mais, volume menos. 50 mil vezes são testados esses botões. Você viu ali? Aqui é colocada uma câmera de pressurização. Eu não sei o que está sendo feito aqui. Roller test. Acho que é para testar o osciloscópio. O giroscópio do aparelho celular. Beleza? Pessoal, forte abraço. Tudo de bom. E fui. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.